Oi, eu sou o Fernando Zimmermann, Voice Coach do Full Voice Studios, e hoje eu estou aqui para dar uma dica sobre respiração e voz. Você já deve ter ouvido falar que o ar é o combustível da sua voz. Se o ar é o combustível, então os nossos pulmões são o tanque. E quando você está com o seu tanque, do seu carro, cheio, você fica muito mais tranquilo para viajar, não fica? Então, a mesma coisa funciona na voz. Se você está com seus pulmões cheios, ou seja, com seu tanque cheio, você fica psicologicamente muito mais tranquilo. Uma dica que eu vou dar para você conseguir, então, administrar essa sensação é respira fundo, pode ser pela boca mesmo, e sente essa sensação de pulmões cheios. E tenta manter isso, mas sem trancar a voz, ok? E tenta emitir uma frase assim, ó. Mantendo essa sensação aqui de pulmões cheios. Com certeza você vai conseguir administrar muito melhor a sua emissão e muito melhor o seu fluxo de ar. Aí, com certeza, você vai conseguir durar frases mais longas e atingir agudos muito mais facilmente. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, inscreva-se aqui no nosso canal e solte a voz. Está gravando, gravando, valendo! Ok, vamos lá. Espera aí... Foi. E aí E aí